Os gols saíram apenas no segundo tempo, depois da falha do zagueiro Copertino, Gabriel Livre fez 1 a 0 Mojimirim. Confusão na área do Moji e Paulinho Kobayashi, na falha do goleiro, empatou para o União São João, 1 a 1. No segundo tempo, Alexandro de cabeça virou o jogo para o União São João, 2 a 1. O Moji chegou em parte depois do cruzamento de Jean, o zagueiro falha e Mendes completa de cabeça. Final, União São João 2, Mojimirim também 2.